Ela é amiga da minha mulher Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vem lidando em cima de mim Enfim A inocência é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia dava tudo certo Mulher bonita mexe no meu coração Se fosse mulher feia dava tudo certo Mulher bonita mexe no meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É um tareco meu caminhão Se fosse mulher feia dava o tudo certo Mulher bonita mexe no meu coração Se fosse mulher feia dava tudo certo Mulher bonita mexe no meu corpo Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, não pego Eu pego, eu pego, eu pego, não pego Não, 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 não Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, não pego, eu pego, eu pego, eu pego O meu cunhado já me avisou E se eu devolhe ele vai me entregar A minha sogra me orientou Nunca sento é melhor parar Valeu, ela não quis ouvir Perdi, ela não respeitou Eu julgo ao acalhe a fraca, mas nunca voltou Valeu, ela não quis ouvir Perdi, ela não respeitou Eu julgo ao acalhe a grata, não tá louco Valeu, ela não quis ouvir Perdi, ela não respeitou Eu julgo ao acalhe a fraca, mas nunca voltou Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vem lidando em cima de mim Enfim, enfim Ainda com cima é uma tremenda gato Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, tava tudo certo Lleva o neta mesmo no meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Lleva o neta mesmo no meu coração Não pego, eu pego, não pego, não pego, não pego, não pego, não Eu pego, não pego, não pego, não pego, não pego, não pego, não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É muita areia com meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo Lleva o neta mesmo no meu coração Quando o mulher feia, tava tudo certo Lleva o neta mesmo no meu corpo Música Ela é amiga da minha mulher Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri